É uma carrinha diferente, uma coisa diferente, totalmente fora da minha praia, eu não sei nada deste tipo de carros, ou seja, tem tudo para ser um review à maneira, 400 cv nisto, é tão divertido como num carro, é um canal de performance, é para andar na performance, seja em que tipo de carro for, mas isto foi feito para andar no mato, não foi? Então, mato que seja, vamos lá ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos embora! 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 Vamos embora!